Alô Paulo Fernanda, Alô Silvo, esse é o bloco do mundo, hein? DJ Hugo Martins Desça do pagode O parango começou a tocar E veio uma menina tão linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado do pagode O parango começou a tocar E veio uma menina tão linda Tomei coragem e comecei a falar É mais ou menos assim, ó Eu disse nossa, nossa, nossa Assim você me mata Aí, se eu te pego Aí, aí, se eu te pego Aí, se eu te pego Desse sábado, tu forró O parango começou a tocar E veio uma menina tão rinda Tomei coragem e comecei a falar É mais ou menos assim, ó, que jeito vai? Eu disse nossa, nossa, nossa Assim você me mata Aí, isso eu te pego Aí, aí, isso eu te pego Télix, télix, télix Assim você me mata Aí, isso eu te pego Aí, aí, isso eu te pego Eu disse nossa Assim você me mata Aí, isso eu te pego Aí, isso eu te pego Télix, télix Assim você me mata Aí, isso eu te pego Isso é a parede, olha aí, isso eu te pego Mais uma vez, deixa eu ir Eu disse essa feira, é cartina O parego começou a tocar Meio no bloco do mundo E a galera, isso eu te pego Aí, eu pego de jeito, vai Eu disse nossa, nossa, nossa Assim você me mata Aí, isso eu te pego Aí, isso eu te pego Obrigado pelo carinho, gente Muito feliz de estar aqui hoje, obrigado